E foi uma situação assim, ele comprou uma câmera, porque quando a guerra acabou, ele teve tempo de tirar foto, nem todo mundo tinha tempo, estava o couro comendo ali e tal. E aí esse aspecto dele ter tempo de comprar uma câmera, de tirar fotos e aproveitar ali, enquanto eles matavam o tempo, até a hora de entrar no navio para vir embora. Isso inclusive foi uma das coisas que gerou, aquela inveja dos brasileiros que foram para a guerra. O pessoal começou a dizer que eles foram lá para passar férias. Na verdade, eles ficaram lá, quando a guerra acabou em maio, eles ficaram lá esperando o navio poder levar todo mundo, porque os 25 mil foram chegando lá em levas de 5 mil homens, em navios americanos que levavam as tropas brasileiras. E quando acabou a guerra, todo mundo querendo vir embora e tal, até outros navios brasileiros que foram usados para trazer os soldados de volta, entraram também nessa ponte para trazer os soldados de volta. Então, a guerra acabou em maio e o último navio que voltou com os brasileiros lá chegou em novembro, outubro, se não me engano, de 45. Então, foi uma operação dispendiosa, deu trabalho para botar todo mundo de volta nos navios para vir embora. Então, eles tiveram que matar esse tempo lá. Então, davam uma esticada até Roma, até Parma, ficavam ali matando o tempo até a hora de entrar no navio. Tchau. 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 Tchau.